E aí gente, meu nome é Natasha Grecov e esse é o meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como customizar peças de jeans. Então se você quiser aprender, é só continuar assistindo. Você vai precisar de um ferro, um pedaço de tecido qualquer e patches. Após escolher uma posição para colocar os patches, coloque o tecido umedecido e pressione o ferro quente em cima por volta de 30 segundos. Depois certifique-se de que os cantos estão totalmente colados. E é isso, a parte da frente da minha jaqueta tá pronta. Agora na parte de trás vou fazer as mesmas coisas da frente. Dessa vez vou colocar o meu apelido para dar um pouco mais da minha personalidade na camisa. E é claro que vocês podem colocar vários patches. Mas eu sou um pouco mais clean, então eu deixei bem básica a minha camisa. Esse foi o vídeo de hoje, então se você gostou deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. E foi isso gente, muito obrigada. E foi isso gente, muito obrigada.